A franquia Alien é uma das maiores do terror, trazendo o temido xenomorfo, aquele alien gigante e assustador, e Ellen Ripley, uma das maiores heroínas do cinema. Mas se eu te disser que tem alguns filmes dessa franquia, que poucas pessoas sabem que existem. Hoje eu trago pra vocês todas as seis novas histórias de Alien e explico como elas se conectam às outras. Vamos nessa? Oi, eu sou a Aline Lau, que é escritora de suspense, e sejam bem-vindos à Alas Secreta. Antes do vídeo começar, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não clicou no botãozinho vermelho aqui embaixo. Já deixa o seu like também pra não se esquecer de deixar depois. Quem acompanhou o canal há pouco mais de tempo sabe que eu amo a franquia de filmes Alien. Eu coloquei essa franquia em praticamente todas as listas que eu já fiz aqui no canal, e mesmo assim eu não fazia ideia que esses outros filmes existiam. Eu descobri aleatoriamente no Instagram. Aliás, me segue por lá, o link vai estar aqui na descrição. Enfim, é o seguinte, em 2019, o primeiro filme de Alien, O Oitavo Passageiro, comemorou 40 anos. E pra fazer a comemoração, eles lançaram novas entrevistas com os atores e com os diretores, e também seis curta-metragens que se passam no universo de Alien. Todos eles estão disponíveis pra assistir gratuitamente aqui mesmo no YouTube, e eu vou deixar o link da playlist com todos eles aqui na descrição pra vocês verem. Mas, é claro, eles estão todos em inglês, e infelizmente não tem legenda nenhuma, nem em inglês. Por isso, eu quis trazer a história de todos eles com uma análise bem rápida, pra que vocês possam conhecer essas histórias se eu gostei tanto. Eu vou seguir na ordem que eles foram publicados lá na playlist, na página oficial, mas um não interfere no outro, então não importa muito. A antologia Alien, como é chamada, começa com Alien Contenção. A história já começa com uma nave pequena escapando de uma estação espacial, enquanto ela explode. Lá dentro temos quatro pessoas, um deles está numa maca, desacordada. O lance do curta-metragem é que a gente não tem um background pra entender mais as coisas, e eu acho que de todos eles, esse aqui foi o que mais se prejudicou por causa disso. Tem a piloto, que por algum motivo não sabe sobre os aliens, uma tripulante que sabe sobre eles e parece querer protegê-los, e um cara completamente transtornado e morrendo de medo do alien. Ele desconfia que o cara deitado na maca tem um alien em seu peito, mas adivinha, era ele quem tinha um bebê alien dentro de si. A coisa mais interessante aqui é que a tripulante diz que qualquer um deles poderia estar contaminado, e que eles acreditavam que a criatura mexia com a memória, então eles poderiam ter sido pegos e contaminados e teriam esquecido disso. Se eu me lembro bem, foi a primeira vez que algo assim foi mencionado na franquia. É algo novo que eu não levo tão a sério assim, porque nunca teve nenhum impacto nos filmes, e bom, ela poderia estar mentindo também, né? Quando o alien sai do peito do cara, a tripulante foge e tranca a piloto lá dentro com ele, mas nem se animem porque isso é um curta e não dá tempo de ter cenas de perseguição. Por algum motivo, a tripulante abre a porta de novo e é atacada pelo alien. E aí, a piloto aproveita pra correr. Mas lembra que eu disse que elas estavam numa pequena nave de fuga? Então, não tem pra onde fugir. A nave delas está prestes a acoplar numa nave maior, trazendo o alien junto com elas. Usando seu próprio sangue, a piloto escreve uma mensagem no vidro da porta que será aberta assim que acoplarem. Não abra. É algo que todos esses curtas aqui têm em comum. Uma cena incrível neles que parece ter sido o motivo de tudo aquilo, como se os criadores tivessem aquela imagem em mente e aí inventassem uma história pra conseguir contar aquilo. Mas eu não falo isso como se fosse uma coisa ruim, tem duas histórias aqui que eu amei. As outras são um pouco mais fracas, mas eu não odiei nenhuma. Ah, e tem uma pequena cena pós-crédito aqui que eu achei hilária, mas que não combina com o tom de todo o resto. Lembra daquele cara que estava desacordado na maca? Então. Ele acorda, tira a máscara de oxigênio, olha em volta, vem do cara com o peito aberto no chão e já entende o que está acontecendo. Daí o que ele faz? Bota a máscara de volta e finge que ainda está dormindo. Será que fingir de morto funciona com o alien? Sei não, hein, gente? Alien com tensão foi escrito e dirigido por Chris Reed. O único alien que aparece é aquele pequenininho logo depois que sai do tórax do cara. Na minha lixinha dos curtas que eu mais gostei, está em quarto lugar. Logo em seguida temos Alien Spécime, e essa aqui é uma história com mais suspense e tensão. Numa base no planeta distante, uma mulher é responsável por cuidar da estufa. Ela está sozinha lá embaixo com seu cachorro que não para de latir pro nada. Já viu, né? Ela usa fone de ouvido no volume de estourar os chímpanos enquanto trabalha, e quando percebe que algo está errado e tira o fone, ouve os alarmes tocando e a porta acendo o celular. Ela tenta sair, mas não consegue e fica trancada lá embaixo. Notando a sujeira para todos os lados, ela percebe que havia algo dentro de um tambor, o mesmo que o seu cachorro ficava latindo em frente, mas que conseguiu sair de lá. Daí vem a cena de busca no escuro atrás do cachorro, que foi caçar o facehugger, aquele alienzinho que gruda na cara. A mulher é rápida e consegue se proteger quando o bicho pula em cima dela, mas ele ataca o cachorro, o pobrezinho. As portas seladas se abrem e as luzes se acendem e um colega dela chega para ajudar, e é aí que descobrimos. O cachorro dela era um androide, que acabou sendo quebrado na luta com um alien, mas que conseguiu matar a criatura também. Quando o seu colega pergunta o que aconteceu, a mulher responde que o cachorro cumpriu o seu trabalho. Ele estava ali para proteger ela. Eu fiquei aliviada porque esse negócio de matar cachorro é sacanagem. Fora que a gente já viu como é um alien quando ele sai de dentro de um animal e o bicho é feio. Não que o outro seja bonito, mas vocês entenderam, né? Alien Spécime foi dirigido por Kelsey Taylor. Na ordem que foram publicados, esse daqui é o primeiro em que a gente vê um androide aparecer. O único alien que aparece é o facehugger. É o meu terceiro favorito dos seis por criar melhor a sensação de tensão e de suspense e me deixar preocupada com o doguinho. Seguindo agora temos Alien, turno da noite. Nessa história temos uma garota e um senhor que estão trabalhando no turno da noite, quando dois homens, poucos minutos antes de fechar, querem entrar. Uma coisa a considerar logo no começo. Esse curta começa com um desses caras dormindo no chão, e pelo ângulo da cama vemos um facehugger morto perto dele, até seu amigo chegar e o acordar. Enfim, o cara do começo estava com um alienzinho no peito e não demora muito pra sair. O senhor que estava tentando ajudar ele foi a primeira vítima e acabou morrendo. O homem consegue fugir, mas a garota, possuída por um espírito vingativo do nada, quer matar a criatura que matou o seu amigo. Daí tem uma ceninha curta de luzes piscantes e coisas se mexendo, até que ela finalmente o acha e acredita que ela conseguiu matar ele com um taco de beisebol. É legal notar o detalhe de que o taco foi deteriorado pelo ácido do sangue do alien. Pois é, a menina não se abalou com aquela coisinha vindo pra cima dela e conseguiu a melhor nessa luta. Mas, porém, entretanto, todavia, já viu, né? Se garante com o filhote porque ainda não viu o irmão mais velho. Quando ela consegue matar o alien, escuta barulhos vindo da rua. Tiros, gritos, berros e... Finalmente, quando ela já estava ficando chateada porque até agora nenhum alien gredão tinha aparecido, nós também ouvimos aquele barulho que o xenomorfo faz. Que se você já jogou Alien Isolation ou já viu uma gameplay desse jogo, sabe que é de gelar a alma porque se você ouvir ele, só significa uma coisa. Você já morreu. Essa cena final foi muito legal e me deixou muito animada, mas o resto do curta não foi lá essas coisas. Alien, turno da noite foi escrito e dirigido por Aidan Brezonik. Aqui só tivemos a aparição do Facehugger e daquele alien pequenininho logo depois de sair do peito do cara, mas tivemos uma referência ao grandão. Na minha lista ele fica em quinto lugar. Agora chegamos ao meu favorito, Alien Minerium. Mais do que ter uma cena em mente e depois criar uma história pra chegar nela, as diretoras aqui fizeram algo mais. Elas usaram um ponto central que faz com que todos os filmes de Alien funcionem tão bem em causaram medo na audiência, o ambiente claustrofóbico e impossível de escapar. Em todos os filmes e na maioria desses curtas, esse ambiente é o espaço. Os personagens estão confinados em naves que, por maiores que sejam, ainda são claustrofóbicas porque você não pode simplesmente sair de dentro delas. Mas elas quiseram inovar, então trouxeram as minas. Nessa história, um grupo de mineradores está descendo ao nível mais baixo do planeta pra substituir um grupo que está trabalhando e continuar a buscar o tal minério precioso. Nossa protagonista tem mais história do que todas as outras. Ela quer muito encontrar o material porque isso colocaria um fim nas expedições nas minas e deixaria ela rica o suficiente pra que ela possa tirar a sua filha e netos daquele lugar. Sua filha está grávida de novo e trabalha nas minas também. Ela era do grupo que estava trabalhando antes e vai embora assim que sua mãe chega pra substituí-la. Antes que possam começar a trabalhar, no entanto, um dos homens do grupo aparece desesperado dizendo que teve um acidente. Todos eles vão verificar e a protagonista liga uma câmera pra que a sua supervisora na superfície possa vir. Eles encontram um homem morto, com o peito aberto. Mais à frente do homem, eles encontram ovos. Um deles estava aberto, mas tinha outros fechados. A protagonista pega uma arma pra atirar nos ovos, mas sua supervisora impede e diz que é melhor não, já que elas não sabem o que tem ali dentro e como vai reagir. Quando eles estão saindo, um deles é atacado por uma criatura que está nas sombras e eles não conseguem ver, mas ninguém fica ali pra descobrir. Correndo pra saída, eles estão prestes a ligar o elevador quando a protagonista percebe que se subirem, a criatura vai seguir eles e chegar na superfície onde a família deles mora. Ela decide que precisam acabar com o alien ali embaixo mesmo e não vão levar o perigo com eles. A supervisora não surpreendentemente se provando ser um androide, menos surpreendentemente ainda tenta impedir a mulher de matar a criatura, oferecendo dinheiro a ela. Apesar de ficar indecisa por um segundo com a possibilidade de poder tirar a sua família daquele lugar, ela se mantém firme e vai atrás do alien. Seus colegas vão com ela. O curta acaba com o Xenomorfo pulando pra cima deles e que bom, porque eles não têm boas chances. Mesmo com uma arma, por maior que seja, e os equipamentos de minério contra um alien adulto e sei lá mais quantos ovos. Mas essa foi a primeiríssima aparição do alien em algum dos curtas e eu fiquei super animada. Alien Minério foi escrito e dirigido pelas irmãs Spear e é um dos melhores de todos eles. Tem um outro que eu vou falar logo em seguida, que tem um pouco mais de ação do que esse daqui, mas esse daqui consegue desenvolver mais a sua personagem e fazer o que a gente se importe mais com ela e com os outros e entender a sua motivação de querer enfrentar um alien. O ambiente da mina foi uma escolha perfeita, ele é quase o oposto do espaço. Quando você tá no espaço, tem aquela impressão de que se chegar no planeta vai ficar a salvo, mas na mina você já está no planeta, não tem mais pra onde ir. Se você subir, vai levar o alien junto com você e isso é inaceitável. Eles têm aqueles pequenos corredores escuros pra seguir e nada mais. É limitado e claustrofóbico. No espaço, ninguém pode te ouvir gritar. Essa é a frase que tá nos posters de Alien Oitavo Passageiro, mas nas minas, ninguém te escuta também. Agora vem Alien Colheita. Esse nome não tem nada a ver. Em inglês, ou a melhor, Harvest. Enfim, pelas visualizações e comentários, esse daqui é um grande favorito do público. Eu adorei ele, mas eu gostei de Minério um pouco mais. Esse curta já começa com eles fugindo do Alien usando um. E, de novo, se você já jogou ou assistiu Alien Isolation e vai ficar muito feliz de ver isso, um detector de movimento. Uma mulher assume a liderança da fuga, mas um cara idiota não sabe esperar e usa ele mesmo no detector. Mas além de idiota, é burro e ele usa totalmente errado, indo exatamente pra onde o Alien estava e vira comida de Shannon Moore. Mas, pra fugir, eles precisam daquele detector. E aí, a outra personagem, que estava grávida, corre lá e pega o aparelho, quase matando seu marido do coração. Eles seguem pra cápsula de fuga até que o Alien chega neles primeiro e machuca o cara. Eles continuam fugindo, mas só tem espaço pra duas pessoas na cápsula. Ela não liga se tiver mais que dois. Ele, então, diz que as duas devem ir e ele ficaria pra trás, mas a líder o arrasta pra dentro e ajuda a colocar o cinto enquanto ele protesta. Mas, assim, não foi por bondade do coração dela. Tinham dois ovos fechados dentro da cápsula que começam a se abrir quando eles entram. Ambos, a mulher grávida e o cara, estão presos com o cinto. E aí, vem uma cena maravilhosa que eu tenho que admitir que é um dos melhores frames da franquia, desde Alien 3, naquela cena em que a Ellen e o Alien ficam cara a cara. Um Alien adulto aparece atrás da protagonista e ela dá um sorriso sinistro. Aí, agora, vem uma coisa que eu não gostei, mas entendi. Mas eu não gostei, mas ficou legal. Tá confuso? Já vou explicar. Nos filmes, e principalmente no jogo, é dito que os Aliens não atacam os androides porque não tem motivo. Eles não servem como hospedeiros e nem são uma ameaça pra eles. Mas aqui no Curta, o Alien mata a protagonista que a gente descobre ser uma androide. E eu não gostei justamente por ir contra esse conceito fundamental do Alien. Essas criaturas só fazem o que for necessário pra sobrevivência delas. E matar aquela androide naquele momento não serviria a propósito algum. Porém, ele matou ela atravessando seu peito com a cauda. O que eu achei bem legal porque foi igualzinho no jogo. O Curta acaba com uma pequena cápsula de fuga saindo da estação antes que ela atinja um planeta. E um letreiro avisa que dentro dela há dois sobreviventes da nave e dois organismos desconhecidos. Alien Harvest foi escrito e dirigido por Benjamin Houtchall. E é muito bom. Tem uma ação que funciona muito bem. A única coisa que me incomodou aqui foi um exagero nas atuações. Mas isso é algo comum em todos esses curtas. Esses diretores foram muito bons em dirigir as cenas. Mas faltou um pouco de tato pra dirigir os atores. Porque muitas vezes, os atores que são bons tinham que se render a expressões muito caricatas que estragavam qualquer surpresa que a gente poderia ter ao descobrir que eles eram androids. Por último, temos Alien, sozinha. E esse aqui é completamente diferente de todos os outros. A começar que ele tem uma inspiração bem clara em Alien Convenant, o que é o maior erro deles. Mas eles tentaram fazer certo uma coisa que o filme fracassou miseravelmente. Aqui a nossa protagonista está sozinha em sua nave há semanas. A companhia disse que mandariam alguém pra buscá-la, mas ninguém foi. Ela passa seus dias seguindo a mesma rotina chata, contando os pregos na parede. Existe apenas uma sala na nave que ela não tem autorização pra entrar, mas depois de tanto tempo presa ali, ela dá um jeito de abrir a porta. Esse episódio é bem mais dramático e sem ação e suspense. Eles tentam fazer a gente sentir a solidão da personagem e estar sozinha no espaço sem nenhuma chance de resgate. Mas não cola. Com aquela narração dela e a atriz com potencial mais mal dirigida. Na sala proibida, ela encontra um facehugger congelado que ainda está vivo e o descongela. E eles viram amiguinhos. Ela se apega ao bichinho, mas sabe que ele vai morrer logo porque o seu tempo de vida curta. Ela também tá caindo nos pedaços e não vai aguentar por mais muito tempo. Ah, eu esqueci de falar que ela era uma androide? Pois é. Então, ela conserta a nave o suficiente pra fazê-la se movimentar até alcançar uma nave menor que estava de passagem e se acoplou a ela. Assim que o desavisado chega, a androide o tranca numa sala com um facehugger e abre só depois que o alien sai do seu peito. Quando encontra o seu amiguinho morto, fica toda sentida até ver o alien que ela tem agora de companhia. Alien Alone foi escrito e dirigido por Noah Miller e é bem chato. A tentativa de drama não cola, então fica maçante de assistir, mesmo que ele seja super curtinho. Foi o que eu menos gostei de todos eles. Também tem o fato do alien ter acabado de sair do peito do cara e já tá enorme, o que não faz sentido nenhum, mas que ficava melhor pra cena. É só mais uma história de androide defendendo um alien e não foi original nem seu conceito, já que em Alien Convenient a gente também tem um androide que vive sozinho com os aliens e usa os humanos como hospedeiros. Ou algo assim, sinceramente eu já esqueci de metade do filme, graças a Deus. Em resumo, os curtas de aliens são ótimos pros fãs. Mesmo não tendo tanta grandiosidade em conceito ou produção quanto os filmes, ainda são mais conteúdo dessa franquia que a gente ama tanto. Elas não se encaixam especificamente em nenhum lugar da franquia, são histórias a partes separadas. Se você gosta da franquia, eu recomendo que assista a esses curtas, mesmo que estejam em inglês. Eu já passei pra vocês a trama básica de cada um e não importa o que eles estão falando, o que importa é ver alien matando gente. Ou nesse caso, alien matando androide. Se viu o vídeo até aqui, muito obrigada. Eu sei que esse daqui não é um vídeo normal que eu faço aqui no canal, eu mesma não gosto de ficar trazendo resumos de histórias, mas pela barreira da língua eu quis que vocês conhecessem essas histórias dessa franquia que eu amo tanto. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra receber mais vídeos como esse e de deixar o seu like se gostou do vídeo. Eu espero que tenham gostado de saber sobre essas histórias, muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.